Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vida, melhorar algumas coisas do seu trabalho e uma série de coisas que a gente está pensando também do que o importante nesse momento a gente filtrar, na verdade, alguma coisa boa de tudo isso e sair daqui melhor com alguma coisa, porque quem sabe daqui a 100 anos de novo, teve a gripe espanhola 100 anos atrás, o Bruno lembra disso, era um jovem, saindo da puberdade aí, ele estava lá na gripe espanhola aqui, pegou o Brasil também, foi a zona também, do mesmo jeito, eu não lembro disso, mas o Bruno, muita bagunça, ficou parado no Rio de Janeiro, morreu gente pra caramba, gripe espanhola, o Bruno lembra, a gente é a primeira vez que eu estou passando, eu vou só falar daqui a 100 anos do Covid-19, e o Bruno já vai estar indo para a terceira catástrofe dele, a primeira foi lá o dilúvio, vamos lá gente, aquecimento nosso aqui hoje, a gente só tem agachamento, são duas séries de agachamento, 60 agachamentos vocês vão fazer, tudo que é direito, primeiro o agachamento convencional nosso, o Globo de Squat, a gente vai pegar um dos gêmeos e vai fazer o Globo de Squat com o gêmeo, o gêmeo, e aí a gente vai fazer 10 Speed Squat, agachamento com velocidade, a gente vai tentar fazer ele da forma mais rápida possível, vai ficar engraçado o Bruno tentando ser rápido, e depois a gente vai fazer o Pause Squat, agachamento com pausa, o Pause Squat você pode usar ou não o gêmeo, certo? Mas o Speed é só com o seu peso corporal, tudo bem? Se não, você quiser também para manter a critério de aquecimento, ninguém está aqui para ser heróico, um simples Pause Squat de 3 a 5 segundos de pausa lá embaixo, o seu próprio peso corporal já está de bom tamanho para aquecimento, partindo isso a gente vai ter alongamento, eu esqueci mais uma vez de passar o negócio aqui, basicamente o único que vai mudar de lado é o Shoulder Rotation, então esse aqui é o único que são duas séries de 40 segundos com 10, esse aqui também é, olha lá, eu doido, daqui a pouco eu estou na idade do Bruno, esse aqui a gente vai fazer os 90 segundos, que são os dois braços ao mesmo tempo, alongando o antebraço, então a gente tem o Dance Break, o Break Dancer, a gente tem aquele que é o alongamento do posterior sentado no chão, com a mãozinha tentando alcançar a pontinha do pé, uma perna estendida e outra dobrada, o alongamento do antebraço que a gente vai fazer no chão com os dois ao mesmo tempo e a rotação interna de ombro que a gente vai ficar de ladinho, fazendo a movimentação da rotação do ombro para pegar manguito e aí vai trocar os braços, tudo bem? A gente vai estar o nosso matador de catástrofes, o cara passou por tudo aí, é tipo o verdadeiro God of War, esse aí, tá? Então primeiro a gente tem 15 Globet Squat, lembrando, segura o peso que você tiver na sua casa, na frente do seu corpo e agacha, tá? Para quem está começando agora no canal aí, não está vendo nenhum treino, lembrando que agachamento se começa pelo quadril, tá? Bumbumzinho lá para trás, tá? Sentindo o peso do corpo nos calcanhares, tenta manter o tronco o mais rápido, o mais reto possível, o mais ereto possível dentro da condição que você tem de mobilidade. Depois a gente vai fazer o agachamento do mesma forma, tá? Independente de ser peso ou não, é o mesmo agachamento, começando pelo quadril, peso no calcanhar, só que agora a gente vai fazer o agachamento rápido, speed, tá? Desce e sobe rapidamente, rápido, rápido, rápido. Se você quiser utilizar o balanço dos braços para, né? Dar essa sarrada aérea aí para fazer você agachar, tudo bem. Tenta não saltar, tem gente que faz esse movimento tão rápido que acaba dando pequenos saltos no chão, é para fazer só a movimentação do quadril mesmo, flexionado e estendendo por completo. E por último, pause, squat, tá? Então a gente vai agachar, tampando o sol lá, ó, lembra de tampar o sol pessoal para manter o tronco. Olha como muda a posição do Bruno quando ele mexe as mãos e tampa o sol, tá? O sol está lá no alto, na frente do seu rosto. Olha o tronco como fica retinho, a posição de agachamento dele como melhora, tá? Então a gente vai fazer duas séries dessa aqui, ó, de 15 globed squat, 10 speed squat, tá? E 5 pause squats. Faltou o S ali, né? Vamos lá. O tempo todo. Mas no crossfit é assim, a gente escreve o squat sem o S, quando tem mais de um, tá? E o breakdancer é esse aí, ó, James Brown. O Bruno que ensinou ele, tá? Então vai cruzando uma perna e aí vai na ponta do pé. Lembrando que a gente pode usar uma toalha até, para quem tem uma habilidade maior no alongamento, forçando um pouquinho mais isso aí, beleza? O próximo de joelhos no chão, tá? Aí coloca as mãozinhas tipo curupira, que o pé é para trás, a gente vai ter o curupira com a mão para trás. Joga o bumbum lá para trás, forçando o antebraço para dar uma alongada. Esse aí você fica os 90 segundos nessa posição, tudo bem? E aí deitado de ladinho, tá? No chão. Aí a mãozinha flexiona o cotovelo, você apoia delicadamente a mão no seu punho, ao contrário, Bruno, isso. Forçando o punho para baixo. Lembrando que é para você ficar com os ombros no chão, tá? Não é para você tocar a mão no chão, tudo bem? Você mantém o ombro no chão e vai forçando a mão para baixo. Conforme vai passando o tempo, vai melhorando. Pode ser, tem uma mão que pega, outra mão que não pega, não tem problema, tá? É só, você vai sentir um leve incômodo aí no ombro. Roda de ladinho, ó, vira para o outro ladinho, por favor. E aí faz o outro, a rotação. Ó, esse braço aí está melhor que o outro, tá vendo? E aí tem a nossa mobilidade. Tudo bem? Hoje, mais uma vez aí, ó, segura aqui, pequeno gafanhoto. A gente, você tem mais um exemplo HIIT aí de vocês, tá? A gente tem o Tabatinha da parte dos movimentos de ginástica, tá? A gente vai fazer dois exercícios de ginástica, o hollow rock e a canoinha. E a gente vai ter o complexo de abdominal canivete, tá? Eu não anotei aí simplesmente para vocês entenderem direitinho como é que é ser complexo, tá? É o abdominal canivete com a perna direita, tá? Pode ser o braço cruzado. Com a perna esquerda e com os dois. Opa, esse é um R. Dois, direito, esquerda, tá? Vou fazer assim. Isso aqui tudo é um, tá? Então você vai fazer direitos, esquerdo, os dois. Direitos, esquerdo, os dois durante os 20 segundos, tá? Lembrando que a série de Tabata são oito séries de 20 segundos de intervalo de exercício com 10 segundos de intervalo, né? Seria ON, para quem assistiu o vídeo do E-OFF, do HITZONE, tá? Então 20 segundos fazendo o movimento de abdominal e 10 segundos descansando. Já é um protocolo nível 4 aí, o Tabata já é nível mais avançado. Você descansa metade do tempo que você faz de exercício. Aí acabou, você descansa à vontade, faz só canoinha. Tabata são 4 minutos. Só canoinha. Depois Tabata 4 minutos do complexo de V-C-Rups. Tudo bem? Vamos para esse aqui, para ficar certinho. E não confundir a galera. Certo? Então, ó. Tá aí o abdominal canoinha, tá? Ó, balançou. Vai ficar 20 segundos balançando. Tá? Lembrando que quem não consegue fazer essa posição, pode colocar as mãos na coxa, tá? Coloca as mãos na coxa, estende os pés e balança a partir dessa posição. Tudo bem? Ou se tiver dificuldade maior, aí sim faz um abdominal curtinho com as mãos na coxa pequenininho aqui. Também o Tabata. E aí o canivete, tá? O complexo de canivete. Direito, esquerdo e os dois. Tenta fazer rápido, ó. Direito, esquerdo, os dois. Direito, esquerdo, os dois. Esse dói, viu gente? Não é por nada não. Mas não é legal. O Tabata inteiro de 4 minutos desse aí. E aí a adaptação dele é a mesma adaptação do abdominal canivete. Só que uma perna e outra. Tudo bem? Aí depois a gente vai ter o acessório de supininho, tá? No chão. Com gêmeos. Gêmeos mais uma vez aí ajudando a gente. E o wall seat, tá? Paradinho. Que se quiser pegar o gêmeo e colocar no colo pra danar, você pode fazer também. Se quiser colocar um pezinho aí. Mais um minuto de wall seat 5 vezes. Já dói um pouquinho. Mas se você quiser colocar um peso, se abraçar o gêmeo vai. Tudo bem? O floor press, lembrando que é o supino. Tá? Então vai pegar os gêmeos, os dois lá que o Bruno queria guardar. Né? Você vai deitar no chão. Ó o Bruno lá, quebrando o protocolo nosso de filmagem aqui, ó. Que que é isso? Eu nem tinha pensado nisso. Ó que legal. Dá pra gente fazer um supino aí, ó. Deita. Será que vai ficar legal? Isso aí pode ser que bate no chão. Acho que... Vamos ver. Mas usou a criatividade aí pra gente fazer um treininho. Tá? Dá pra fazer sim, ó. Perna aí dobrada. Ó. Que legal. Aí vai ver. Smart fit já era. Depois dessa aqui, tem mais outro. Cara. Ó. Pronto. Solucionado. Você só vai ter problema se você fizer com um só. Se você tiver um equipamento só, aí você faz com uma mão só no lateral. Cinco pra cada. Aí segura convencional. Do jeito que a gente fez. A gente sempre faz ali, tá? Segura na... Na própria excepção. De ombro ali, ó. Certo? Cinco quilos numa mão só dói, viu? E aí a gente vai pro wall seat. Que é a cadeirinha sentada lá na parede, ó. Tá? Encosta as costas na parede. Fica sentado com o quadril na linha do joelho e vai ficar um minuto ali, ó. Parado. Tudo bem? Se quiser, pega o gêmeo. Ó. E segura o gêmeo ali, ó. E fica com ele aí. Vai dar uma carga maior pra você. Coleta também. Quem tiver comprado coleta. Isso. Pode fazer com colete. Quem tiver. Lembrava que a Tissa tá vendendo coletas. Podem falar com a Tissa. É. A Tissa tá fazendo os coletes lá. É colete bom pro open da Tissa, tá? Os pesos de pano. Tá aparecendo o leu aqui? É piadinha, né? Já tinha a piadinha de tiazão, né? E aí, vamos pro odd, tá? De hoje, que, né? A gente saiu durante o aquecimento pra ter o Devil Press. Eu acho que vocês já estão prontos pra isso. Agora é um negócio bem avançado pra você. Você de casa não tente fazer isso sozinho se você não tem experiência com o croft. Nesse treino, você vai fazer 10, 8, 6, 4 e 2 de Devil Press, tá? Com seu dumbbell, com seu gênio, com seu peso que você tiver na sua casa. E 5, 10, 15, 20, 25 de burpees. É uma escadinha subindo, descendo de Devil Press e subindo de burpees. Tudo bem? Ou seja, você vai fazer 10 aqui e 5 aqui. 8 aqui e 10 aqui. 6 aqui e 15 aqui. E aí, meu, o engenheiro vai ficar louco. Vai perder as contas, não vai saber o que tá fazendo. E assim vai pra tempo, tudo bem? Então, o Bruno vai mostrar pra vocês os exercícios. Devil Press, tá? Com um peso só. Se você tiver dois, você pode fazer. Mas se for os gêmeos aí, com dois vai ficar meio complicado. A gente faz um só, tudo bem? Então, começa com 10 movimentos. São todos pares. Dá pra fazer direita e esquerda. Então, não tem problema. Se você quiser fazer tudo com uma mão só e depois da outra mão, tudo bem, tá? 5 com uma mão, aí depois 5 com outro lado ou alternando igual o Bruno tá fazendo. Tudo bem? Devil Press, certo? Acabou o Devil Press, você vai poder fazer o burpee over de gêmeo, né? Over de dumbbell. Tem a sua morena, pode ser a castana também. É, a castana é outra coisa. Aí deita, levanta e pula por cima. Isso, olha lá. Ele tá fazendo RX, hein? Não tá roubando, não pulou pela sombra, né? Tem gente que pula a sombra do dumbbell. Vai pra trás ali, o pezinho sai baixo. Então, você vai fazer 10 séries, tá? De Devil Press, 10 repetições, desculpa, Devil Press, 5 burpees over o dumbbell. Ou a linha imaginária também. Não vai cair em casa, não vai fazer, né? Uma cagada maior do que, né? Já tá acontecendo. Então, se preocupa aí com a sua segurança no seu ambiente de treino aí da sua casa. Tudo bem? Então, você pode simplesmente pular de lado, fazer adaptação, ou simplesmente fazer um burpee no lugar, ou sem pular de lado, se você fizer um burpee legal, tá? Melhor do que fazer burpee pulandinho, de qualquer jeito. Beleza? E é isso aí, galera. Amanhã, quinta-feira, tá? Lembrando da live, né? Então, já deixa programado aí no seu celular pra assistir a gente trocar uma ideia lá. E bons treinos pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.